Galerinha, ó essa aqui eu gostei, a primeira questão que o cara tinha que ser ir um pouco além da aula pra poder matar a questão Teria que ter um pouco de bom senso, eu não dei dicas pra esse tipo de situação A aula em si seria o suficiente, só que realmente essa aí já é uma questão que é bem bacana, né? O cara tirar uma dúvida com mais carinho Só pro curiosidade, tu acredita que ontem um pai apareceu num outro colégio do meu trabalho e quis bater na coordenadora Porque o filho tá indo mal Não, cara, isso eu já vi várias vezes, tá gente? Eu já vi várias vezes chegar o pai com a coordenadora, assim, não tem homem pra falar nesse colégio Eu não sabia qual era o problema do filho Aí descobri, né? O pai apareceu e o pai revelou qual é o problema O problema é o pai Com um pai desse, como é que tu vai ser gente boa? Com um pai que te defende de tudo, mesmo tu estando nitidamente errado O pai se esqueceu como ele era quando ele era criança Que todo, todo ser humano mente Os adultos mentem uns pros outros o tempo todo As crianças mentem pros pais O filhinho, a menininha linda, maravilhosa, mente pro pai, pra mãe Eles se esquecem disso, cara, olha que loucura E aí vem querer dar porrada, um covarde machista A ameaçar bater numa senhora, numa trabalhadora Babaca machista Que loucura, né gente? Que mundo que nós estamos vivendo em 2012 Tristeza, hein pai? Engraçado, o professor não fez isso não Galerinha, olha só, o negócio é o seguinte Eu já falo isso porque tu vê, cara Que luta que nós estamos tendo na educação brasileira hoje É bem delicado, cara E será que esse pai acha que tá ajudando o filho? Ele não percebe que ele tá criando um bandido? Um cara que acha que pode dar porrada nas mulheres pra conseguir o que quer? Olha só, dois mil... O cara é machista, cara Cuidado Então tá bom, passou, já tô melhor Negócio é o seguinte, galera Ó, se fosse uma curva toda Como é que eu calculo o tamanho de uma curva toda? Bonito! Dois PR E se não for uma curva toda? Se for só um pedacinho dela Um pedacinho alfa dessa curva Faz uma regra? Sim, porque dois PR é pra volta toda Trezentos e seta graus Então se eu quero calcular o tamanho desse pedacinho ali É só usar o ângulo alfa Cruz Faz sentido, né? Uma volta toda é o tamanho da volta toda Dois PR Se é um pedacinho da volta Eu só descubro que ângulo é aquele E faço uma regrinha de três Então tu vê Não é difícil calcular o tamanho de um arco Não é difícil calcular o tamanho de um arco É relativamente tranquilo Agora, olha só Nós podemos raciocinar em graus Ou em radianos E aí é tu que tem que dar uma decidida aqui, ó Ele falava no problema Que o ponteiro dos minutos de um relógio Tinha quinze centímetros Aí eu desenhei um relógio bem rudimentarmente Desenhei o ponteiro dos minutos, né? O das horas é pequenininho Botei que ele tem quinze centímetros E ele perguntou Quanto que a ponta deste ponteiro caminha Depois que se passaram Vinte minutos Aí tá aqui, né? Eu botei nos três aqui Cinco, dez, quinze, vinte minutos Aí ia parar nos sete Concordas comigo? E aí, galera? Como é que tu me recomenda achar esse ângulo ali? Ah, pode ser? Gostei da tua ideia Vamos relacionar os vinte minutos com graus Quanto tempo demora pro ponteiro dar uma volta toda? Sessenta minutos Então, sessenta minutos Daria uma volta toda Que é trezentos e sessenta graus Vinte minutos X Gostei da tua ideia, legal? Cruz, escreve Sessenta vezes X É igual a trezentos e sessenta Vezes vinte Tá multiplicando? Passa Legal Corta zero com zero Trinta e seis dividido por seis Seis com zero Atrás sessenta E sessenta vezes dois Cento e vinte graus Agora que eu sei que aqui tem cento e vinte graus Como mesmo eu vou calcular esse arco? É grande três Dois pi r Pra trezentos e sessenta graus Já que só tem Cento e vinte graus é X, cruz, credo Depois eu vou fazer de um outro jeito, tá? É que eu queria seguir a dica dos colegas Depois nós vamos fazer ainda de uma outra maneira Tá multiplicando? Passa Cento e vinte Vezes dois pi r Sobre trezentos e sessenta Trezentos e sessenta é o triplo de cento e vinte, não é? Então O tamanho do arco O tamanho do arco Que é o que o ponteiro A ponta do ponteiro descreve É dois pi r sobre três Faz sentido, né? Cento e vinte graus não é um terço de circunferência Então é a circunferência dividida por três Lógico Dois Vezes pi Quanto é que é o raio? Sobre três X igual Quinze dividido por Três Cinco vezes dois Dez pi centímetros E se o cara quiser O valor mais aproximado Em decimal Isso Três É quatorze Vezes dez Trinta e um Vírgula Quatro Centímetros Galera Olha bem o que a gente acabou de fazer E tenta dar uma condensada Nesse raciocínio Será que não tinha uma maneira mais prática De a gente Fazer só uma regra de três E achar a mesma resposta? Dá uma olhada Vê se não dá pra sintetizar Essas Essas duas regras de três Em uma só Quando o ponteiro De completa uma volta Quando é? É em sessenta minutos Não é? Então sessenta minutos É dois pi r Que é O A volta toda Vinte minutos X A gente já vai direto Pra aquela relação Já que esse É um terço desse A gente já vai direto Pra dois pi r Sobre Concordas comigo? Então daria pra ir direto Já fazer a comparação direta O ponteiro dá uma volta toda Já que é o dos minutos Em sessenta minutos Uma hora Aí ele dá a volta toda Então esses sessenta minutos É dois pi r Já que ele só Andou vinte minutos É x Vê quanto é que sobrou Do arco E depois substitui os dados Isso Não era obrigatório Passar pra graus Certo? De qualquer maneira Eu acho que é mais natural Esse tipo de raciocínio Porque o aluno Já sabe transformar de graus Fazer a regra de três Com a circunferência Fica fácil comparar graus Com minutos Então é meio natural O caminho que tu sugeriu Primeiro vamos achar Quantos graus Foi através dos minutos Transformar os minutos em graus E depois Fazer a regra de três Porém Dá pra comparar diretamente Sessenta minutos É uma volta Dois pi r Vinte minutos é x Aí a Gilisa Faz só uma regrinha de três Era bem natural Ficar com dúvida nessa A gente não treinou Essa ocasião A gente só viu Que uma volta era Dois pi r E tu por conta própria Tinha que ter sacado A regra de três Certo? Eu não tô te falando Que errasse Não, não tem nada disso Era natural ter a dúvida Eu na tua idade Não teria feito essa de cara Eu teria que ter trazido Com o professor E dar uma dica assim Porém A próxima vez Que um ponteirinho Se deslocar A gente já tá sabendo Que a regra de três É uma ótima saída Acabou a minha aula, né? É muito rápido Isso é um absurdo Meu Deus E quantas sobraram Da tarefa pra corrigir? Duas Só duas? Então beleza Não vou nem te pedir Nada de cálculo Eu vou pedir Só pra que tu faça Uma leitura A tua tarefa então É dar uma lidinha Nas páginas Nove Dez E onze Deem uma lidinha Só lê Dá uma lidinha Tem uma figurinha Tem uma Ó, tem uma cabine de avião Lá que legal Vocês já foram na cabine de avião? Tão legal, né cara? Quando é criança Vai voar Geralmente o pai leva lá na cabine Pra ver o piloto Fica todo bobo também Cheio de botãozinho Uma maravilha Peluzinhas Legal pra caramba Tá, e dá uma lidinha lá Que vai te fazer bem Pra próxima aula A próxima aula vai ficar bem mais fácil Estudar essa força pra mim Obrigado galera Bom final de semana Juízo Comportem-se Usem preservativos Não usem drogas Certo? E até a próxima Obrigado Obrigado